Mas eu acho que vai ser interessante, antes disso, só explicar um pouco também a diferença entre o Stitches e o CSS normal. Porque, por exemplo, imagina que aqui é um, sei lá, styles.css, que é um arquivo normal. A gente quer colocar um estilo no botão, a gente cria um selector, né? E a gente pode chamar ele de botão. E aqui talvez a gente colocaria, sei lá, appearance, none, e assim vai, né? FontSize, 13. Uma vez que a gente tem essa classe, a gente vem aqui no React, que o React chama className em vez de class, e a gente põe button. Pronto. Até aqui, isso aqui é bem básico. E, bom, isso aqui não vai funcionar porque eu coloquei o estilo aqui, mas vamos fingir que funciona. Como que a gente converteria isso em CSS em JS? Então, o Stitches, ele funciona assim. Essa versão do Stitches que eu vou usar é a versão Framework Agnostic, porque ela é a mais próxima a CSS. Então, a primeira coisa, a gente vai pegar o Stitches, essa função que chama CSS, do Stitches Core. E o que a gente vai fazer, eu vou pegar o que a gente escreveu em CSS normal, vou tirar isso daqui, e vou criar um const em JavaScript, certo? Vamos mudar isso aqui para sintaxe. Aí estamos trabalhando com o objeto, né? Então temos que respeitar a sintaxe do JavaScript. Exatamente, a gente está trabalhando com o objeto. E uma coisa que também, que a gente poderia ter feito, é, se você usa VS Code, você vê que se eu salvar, a gente vai dar um erro, porque essa sintaxe não é válida. Mas o CSS Code, ele tem um negócio aqui, que eu acho que é convert CSS em JS, que ele já faz direto para você. Nossa, que incrível, eu não sabia, que legal. É, porque ele não fez essa última aqui, normalmente funciona. Bom, é, então a gente tem isso aqui, você vê que o button agora, ele funciona direitinho. E a gente não está aplicando isso aqui, então a gente criou um const, que se chama button, a gente aplicou o estilo aqui, usando essa função. Mas aqui no class name, a gente não está usando esse button, a gente está usando o button como string. Então, o que a gente precisa fazer, é tirar isso daqui e colocar o button, que é a nossa referência, em cima. E uma vez que eu faço isso, você já vê que esse botão mudou um pouquinho, né? Então, a partir de agora, se a gente olhar o que está acontecendo aqui, deixa eu dar um zoom aqui, você vê que tem uma classe, ela já foi injetada para a gente. O que a gente colocou aqui foi button, e o que aparece aqui é uma classe que se chama sculpt class, que é uma classe que ela é um hash, de propósito para evitar, tipo, conflitos globais de CSS. Então, isso é uma coisa que o Stitch já faz também. Então, beleza, agora a gente criou e a gente aplicou. Eu estou trabalhando com diversos componentes lá no dia a dia, então, isso é interessante porque ele me permite, se eu quiser, usar os mesmos nomes para componentes diferentes, eu não vou ter um conflito de especificidade, alguma coisa assim no CSS, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa muito boa, é o motivo que a galera criou o CSS Modules, que é uma versão, é tipo um saço que ele faz esse namescoping para você. Então, beleza. Então, a partir disso, a gente já sabe que a gente pode vir aqui e começar a escrever CSS normal. Color Red, Color Red. Color Red. Tchau.